É o dedo aí da feira de Caruaru Feira da Sulanca Já vai levando coxoneta Caruaru é bom demais Na feira de Caruaru Tem todos os trajetos Aqui, Juan, já comprei o jogo de panela O que é que tá achando da feira? Boa, ótimo Só observando, vai olhando Tem que levar uma lembrancinha aqui de Caruaru, né? Tem que levar, é Olha o dedo aí da chamando lá Oi Moça, qual o preço é essa? Qual o preço? Qual o preço? Qual o preço? Essa é a Oitico Essa é a Rebeca Bungu Tá certo Vamos pra outra De 20? Faço 25 É 35 Eu vou tirar 10 Porque eu só tenho essas cores aí Deixa eu pegar a bolsa aqui O que é que tá achando? Eu vou tirar 10 Tosta Rida Uma empresa Sérgio Reconhecida entre as maiores e mais competitivas do Brasil Na produção de maias, 100% a mudança, 24 e 30, cargada, e 30, penteada, maias, PP, IPV, lido e ençambado, torcido em Bicolagra, somos fabricantes e polímpicos, temos os melhores preços. Vamos para o outro, aqui que aí, estou ali na frente. Opa, aqui é o Youtube, se inscreve sempre, rumo diferente. Quanto é que está esse cachorro aí? Esse aqui 40, esse aí. E na promoção? Já está na promoção, porque ele é 45. Não dá nenhum desconto, segura aqui. Nenhum desconto? Eu desconto 5 reais a ele, não foi não é? 35. 35. 35. Olha aqui, rumo diferente, diretamente do Rio de Janeiro para Caruaru. Ainda bem que ela me parou aqui. Olha que maravilha, a senhora vai estar nas redes sociais. Pobre ele. Aqui é o lá rumo diferente, o Youtube. É? É. Oho прям, vai daqui do montre, twelve Pra mim, não precisa de tempo não, pra. É. Brinheiro, a gente tem receio, rápido. É lindo, moleque. São cávore, aqui no Armado é a . Olha, tem parece sete. Isso Vamos lá Olha o Junior com o chapéu aí É chapéu do caminhão dele Onde é chapéu? Comprou ele? Ele veio aqui É mesmo? Não saltava aqui Olha o pesado, olha o pesado aí Olha o pesado Olha o pesado E aí, Juane, o que está achando da feira? Tá bom Você vai querer levar lá? Levar os... É É um carazinho Olha... Isso é o que? É isso aí Tem um pouquinho Daí É É É É É É É É É Tem mais chapéu aqui Tá moleque Aqui ó É É É É É É É É Todo mundo que comprou o chapéu agora, hein? É É É Vai comprar o chapéu também? Pega aqui ó Pampa, o chapéu tá bonito, tá bonito Tá bonito Tem chapéu aqui já é Já é Não, mas tá bacana, tá bacana Tá bacana Tá com... Legal Vai levar o chapéu também? Vai levar o chapéu também? Cadê? Pegou Vai trocar, pode trocar É Quer trocar, gente? Quer trocar? É A pessoa se empolga e já faz É Sai pra sacado aí Ó, chapéu aqui por 12 reais já é barato Cadê o outro? Um outro preto Dando a bota Aí vai ser no Pix, hein? Manda só comprar daqui ó É a feira de Caruaru, viu? Bota o chapéu dela Olha aí Tá certo, doutor O homem tá chique demais Parecendo fazendeiro agora É Esse aí Vai pra cá Aí eu vou tirar aqui Ih Tá todo mundo Aí Trio parada dura aí Qual o nome desse chapéu mesmo? Oi Qual o nome desse chapéu? Esse aqui como é? Cata-ovo Cata-ovo? Esse aqui é Cata-ovo Tá todo mundo de Cata-ovo, né? Tá todo mundo de Cata-ovo Eu ia falar outra coisa aqui ó Tá todo mundo de Cata-ovo Eu ia falar outra coisa aqui ó Tá todo mundo de Cata-ovo Já 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 tem a mente poluída É É É É É É Só na franta né? É É Fisicamente Ha 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 O negócio tá quente né? Tá quente né? Não é Não tem mais nada não Aqui é a área de chapéu Aqui é a forma de cortada É porque Esse chapéu aí tá conto? É É É Esse aí Qual? Esse aqui? É É Ó Ó É É É É É Olha o fazendeiro aí Olha o fazendeiro aqui Comprado no Mata Ele tinha saído mais barato É É Opa R$25 Só que se tiver juntado por fim Saído a R$10 É É É É Agora já foi É porque Ia saindo o preço tem atacado O preço tem atacado Se for salvar O preço tem atacado É mais barato É É Conseguindo da venda aí Isso é juntar todo mundo Comprado com tudo É É Nem que vocês fiquem diferente Ali vou levar o carro É É Bora pessoal Obrigado 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 Ó Tem o daqui da família Ó É É É É É É É Mas tá bom agora já É Vamos lá É É É Muita coisa É É Muita coisa Não chega de roupa fica branca Tem placar, tem que estar lá Rolou o placar louco Aham Bora cuidar Bora Bolo Eles tão gostando do chapéu hein Chapéu 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 Ó Você agora tá só tirando uma amarrazinha De chapéu De chapéu Mudei de rodé agora Agora é fazendeiro Fazendeiro agora Fazendeiro 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 Tá arrebentando aí Já fez caruaru hein A gente já gastou muito Agora vamos trabalhar Pra ganhar o dinheiro de volta Hahaha Fazendeiro 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 Vocês dois agora Todos dois de chapéu Olha só É Chapéu 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 Tá só do catauro agora né? Tá de boa Vamos embora Todo mundo de chapéu 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 Ainda nem tirou A etiqueta A etiqueta Não tirou ainda Do chapéu não Fazendeiro Ah tu quer revender? Hahaha Depois Isso depois vem É Brincadeira Hahaha Olha aí tirando a etiqueta A etiqueta É Agora sim Foi comprar ali um É Agora depois Não vai fechar aqui São 10 dias de maio Fim por aí É só Vou encerrar o vídeo Por aqui Depois tem mais viu Direto da feira De cada um aluno